Senhoras e senhores, gostaria de iniciar minha talk com duas palavras, ciência e paixão. Não foi por acaso que eu escolhi essas duas palavras para iniciar uma conversa e o meu maior desejo, diria até um objetivo de vida, seria que todos os jovens do Brasil e do mundo soubessem o quão interligados esses dois termos são e como eles podem mudar a vida de uma pessoa ou até mesmo de 7 bilhões delas. O meu projeto, então, ele se baseia na reciclagem do tubo de pasta de dente e eu vou estar mostrando para vocês como uma solução simples, barata e pode ser facilmente reproduzida, pode transformar sim a vida de muitos jovens e até mesmo da sociedade onde a gente está inserido. E como eu falei, ele é um conceito que pode ser reproduzido, então seria mais uma perspectiva global de mudança do mundo mesmo a partir da reciclagem. Eu comecei minha trajetória na ciência oficialmente em 2008, em competições científicas internacionais, porém eu acho que aquele desenvolvimento do espírito investigador começou muito antes. Lá quando eu era estagiário dos meus irmãos, na hora de testar o carrinho de lomba, e diziam, bah, a gente fez um carrinho aqui agora com uma rodinha menos, mas de repente acho que dá, a gente vai estar economizando rolamento, testa aí. Então foi ali que eu comecei a ter esse contato com a ciência e com a pesquisa. E realmente, aqueles questionamentos que para muitos eram comuns de idade, de um menino de cinco, seis anos, para mim já era a ciência nascendo. Porque eu realmente me interessava, ah, por que o carrinho do colega X é mais veloz que o do Y na lomba? Ou por que o pessoal que inicia o jogo do lado esquerdo do campo de futebol tem maior facilidade de fazer gols? Então aquilo sempre foi um questionamento que eu sempre tive, e isso veio mais no futuro, como eu vou mostrar para vocês, a me trazer grandes benefícios. E está pensando diferente, fora da caixa, como melhorar a sociedade em que eu estou inserido. A problemática, então, eu não sei se todos sabem, mas o tubo de pasta de dente, ao fazer o uso, a gente vê ele tem uma aparência bastante plástica, um polímero, mas no interior de todos eles tem um filme de alumínio para fazer a proteção daquele material que a gente faz uso oral, que seria a pasta em si. Então, para essa proteção tem esse filme de alumínio. Mas quando a gente vai descartar algum resíduo, a gente encontra a lixeira do papel, a lixeira do metal, do vidro, e não tem nenhuma lixeira específica para materiais como esse, ou a caixinha de leite, por exemplo. São materiais compostos. Então, qual o problema do tubo da pasta de dente? Ele tem uma composição diferenciada de classificação de materiais no mesmo produto, e ele é ambientalmente agressivo. Então, nos descartes do tubo de pasta de dente, que não teria um destino, uma forma de reciclagem barata e eficiente, isso vai estar ocupando um volume muito grande dos ateus sanitários, por consequência, acaba contaminando a água. Isso é um problema bastante grande que a gente não dá tanta atenção. Sem falar no custo de reprocesso e tempo de degradação. Tanto o polímero quanto o metal levaria de 100 a 500 anos para se decompor de forma natural. Então, a gente tem um problema ambiental bem grande, que a gente passa por ele todos os dias, exceto alguém aqui que de repente não tem dente. Então, eu até vou abrir uma exceção de poder cortar o vídeo com a cabeça, pode se retirar, porque vai ser meio desagradável. Mas, então, isso me desafiou a pensar fora da caixa, pensar diferentes soluções viáveis e fáceis de ser reproduzidos. Então, a partir desse problema, o que fazer? Comecei mudando a forma de pensar. Para nós é tão simples pegar o tubo de pasta de dente no final, dar aquela apertadinha, mais uma apertadinha, e jogar no lixo do banheiro. A gente não tem aquela consciência de para onde está indo aquilo. A gente está misturando com todo aquele tipo de coisa que a gente sabe, que vai naquele lixo e isso vai para algum lugar. Não vai se desintegrar de forma natural. Então, a gente tem que estar pensando nessa logística reversa, de tudo que a gente está produzindo, se a gente tem realmente a capacidade, depois retirar aquilo do meio. O primeiro passo, então, para a obtenção do material, seria a arrecadação e moagem dos tubos. Mas, em seguida, eu vou mostrar um case que a gente fez na aplicação do projeto. Então, ele, por mais que pareça, e ele tem mesmo um caráter científico bastante complexo, tanto que participou de algumas competições no exterior representando o Brasil, a gente tentou trabalhar ele, que ele fosse acessível e em uma linguagem adequada, toda a produção do material, os artigos, para que crianças pudessem reproduzir. Então, a gente começou a trabalhar com o conceito desde a base da educação. Então, a gente fez a campanha de arrecadação de tubos de pasta de dente em escolas públicas da rede municipal do município de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, e o modelo foi replicado em diversos estados do país. Aqui a gente tem essa caixa, em formato de boca, como o colega já me introduziu, a questão da formação. Eu fiz dois semestres de publicidade. Então, eu procurei fazer de alguma forma que as crianças se sentissem atraídas pelo projeto. Aqui na caixinha, eles inseriam os tubos de pasta de dente, e até ali a gente conseguiu retirar dados, que enquanto eles não enxergavam o tubinho na parte ali da boquinha, eles não se motivavam a trazer. No momento que eles enxergavam, começavam a trazer mais, pedir para o vô, para o vizinho, para o tio. E a gente via que, em uma semana que a gente fez o teste, no momento que passou a aparecer o tubinho de pasta de dente, triplicou a quantidade deles. Então, a gente vê que a criança é muito visual, então a gente começou a trabalhar em cima disso. O segundo passo seria o material já moído, em pequenas partículas. A gente fundia ele, um processo bastante simples, uma temperatura que também não é tão elevada assim, 160 graus. O forno lá de casa vai até 250, então não é tão complexo assim. E colocado em moldes pré-aquecidos. A gente costuma dizer para as crianças que é como fazer um bolo. Acho que todo mundo aqui já viu, já fez um bolo, a não ser o pessoal que vai muito em fast food e tudo mais. Mas, enfim, é como fazer um bolo. A gente pega aquela mistura que a gente fez, já fundida no caso aqui, coloca em uma forma e leva para assar. Então, é um processo bastante simples e de fácil reprodução. Terceiro passo, então, seria a solidificação, a cura desse material que tem plástico e tem metal dentro dos moldes e a extração. Aqui na minha mão, já falaram que eu tenho concreto, que eu tenho madeira, que eu tenho um desintegrador ultrassônico. Mas não, aqui eu tenho 90 tubos de pasta de dente. Então, para vocês verem, bastante resistente. A gente fez os ensaios, em seguida vou estar mostrando os valores. Então, a gente tem um material de engenharia, de alto desempenho, custo baixíssimo e que está retirando todo esse volume de material dos ateus sanitários. Quarto passo, então, que é o meu preferido, que é a utilização da criatividade. Então, depois que a gente seca esse material, já tem ele em formato de tábuas, fazer o uso da criatividade. Aqui a gente tem o caso dos brinquedos sustentáveis, feitos com tubos de pasta de dente, projeto voluntário. Também já foram feitas paredes com esse mesmo material e o projeto está crescendo, a gente está pensando em parcerias para a construção de casas populares com tubos de pasta de dente. Visto que o material é impermeável, então ele não tem absorção de água, quase nula. Ele é isolante térmico, isolante acústico e tem elevada resistência. Até porque a gente tem metal nele. O que é isso, então? Eu fiz o projeto de voluntariado, onde eu apliquei o conceito da tábua em escolas públicas. Então, a gente fazia com permutas. As crianças trazem tubos de pasta de dente em um dia, no dia seguinte estão tendo um brinquedo novo na pracinha delas. Então, como eu falei, as crianças são muito visuais. Então, hoje elas trazem tubinho, amanhã estão recebendo o balanço, a gangorra, o banco. Foi bastante interessante. E esse modelo agora vem sendo solicitado para a gente estar divulgando e ampliando os horizontes do projeto. A gente fez algumas avaliações com relação às propriedades do material, porque não adianta eu tirar um lixo para tentar fazer luxo e fazer um lixo pior do que ele era. Então, agora eu vou ter, em vez de um tubinho no aterro sanitário, eu vou ter uma tábua desse tamanho no aterro sanitário. Então, a gente precisa pensar de forma consciente. Ali estão todas as análises feitas, além de algumas outras, mas que mostram realmente que o projeto é viável, é eficiente e que vale a pena estar investindo. Falando em investimentos, então, o retorno financeiro que a gente teve, além de ser um projeto que incentiva o empreendedorismo, ele tem uma redução considerável no custo do cliente que vai estar fazendo o uso do material. Então, ao invés de você estar comprando uma tábua de lei para fazer uma estrutura, fazer uma viga, fazer uma porta, uma cadeira, uma cama, você pode estar usando os tubos de pasta de dente, vai estar salvando o meio ambiente e vai estar tendo uma economia de considerar o preço de uma tábua feita com um tubo de pasta de dente e uma tábua de mesma espessura e mesma qualidade de madeira de lei, o tubo de pasta de dente, ele configura cerca de 64%, um valor inferior ao que seria pago pela madeira. Também a gente está pensando na logística reversa. Então, a gente tem aqui a análise do ciclo de vida, onde a gente vê, desde a produção do material até o seu destino final, todos os passos para o correto destino e aplicação. Vale lembrar que o pessoal pergunta sempre, Bah, Felipe, como é que você vai conseguir juntar tanto tubo de pasta de dente para fazer uma casa, por exemplo? Mas no mundo inteiro são produzidos diariamente cerca de 130 milhões de tubinhos de pasta de dente e cerca de 1,3 deles já saem com defeito de fábrica sem perspectiva nenhuma de reutilização. Isso equivale a todo o lixo produzido por Portugal durante dois meses. Então, a gente tem uma quantidade absurda de tubos indo para o lixo sem perspectiva nenhuma. Ainda em comparação, no método científico a gente usou a comparação com as tábuas de lei, o material com tubo de pasta de dente, ele configurou cerca de 12 vezes mais resistência com relação a esforços físicos. Então, o impacto, tração, compressão e resistência à flexão dele seria cerca de 12 vezes superior às tábuas convencionais que a gente conhece. A avaliação financeira, o retorno ele é absurdamente maior do que os custos. Então, como eu falei, um forno lá em casa tem 250 graus que ele alcança. Eu preciso de 160 graus. Então, ele pode ser, de certa forma, feito em escalas menores, inclusive em residências. Então, dentro da sua própria residência, pode estar gerenciando o seu resíduo, ao invés de mandar para uma triagem que, muito provavelmente, não vai ser adequada para aquele material. E tudo isso, né, em prol do planeta. A gente vê ali a forquinha. Pô, ficou legal esse desenho aí. Onde a gente vê que o planeta está por uma letrinha ali de ser extinto. E aquela letrinha, ela está nas nossas mãos, né? Como o colega mostrou antes ali o aplicativo para a escrita, né? Então, uma letrinha pode fazer toda a diferença. Muito obrigado pela atenção. Aplausos